Música Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília Música Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este terceiro Domingo do Advento, Domingo Gaudete, o Domingo da Alegria, onde supõe-se que a nossa preparação para a celebração do Natal do Senhor já esteja mais adiantado, por isso o Domingo da Alegria. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo terceiro do Evangelho de São Lucas, dos versículos dez a dezoito. Naquele tempo as multidões perguntaram a João que devemos fazer. João respondeu, quem tiver duas túnicas dê uma a quem não tem, e quem tiver comida faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João, mestre, que devemos fazer? João respondeu, não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam, e nós que devemos fazer? João respondia, não tomeis a força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo, se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Amados e amadas de Deus, este terceiro domingo coloca de novo diante de nós a figura de João Batista. João Batista é um dos grandes profetas do advento. João Batista é um dos grandes profetas, mas o grande profeta que preparou o caminho do Senhor. Falou do Messias, mas já do Messias presente no meio dos homens. E é muito interessante o evangelho de hoje, onde categorias de pessoas, a multidão, cobradores de impostos e soldados, perguntam para João o que devemos fazer. E João responde, João responde para a multidão, quem tiver duas túnicas, tem uma quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Amados e amadas de Deus, para a multidão, João fala de condividir, de condividir aquilo que está sobrando, de condividir aquilo que está a mais, aquilo que cada um tem a mais, que condivida com quem não tem, com quem passa necessidade. Também os cobradores de impostos que perguntam a João, mestre, o que devemos fazer? João respondeu, não cobreis mais do que foi estabelecido. Amados e amadas de Deus, sejam justos, sejam justos nas vossas atitudes, sejam justos no cobrar os impostos. Também os soldados perguntam para João, e nós o que devemos fazer? E João responde, não tomeis a força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. Amados e amadas de Deus, não tomeis a força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, quer dizer, estejam satisfeitos com aquilo que vocês estão ganhando, com o vosso salário. Amados e amadas de Deus, a pergunta, o que devemos fazer? Mostra sempre a praticidade, mostra aqui atitudes concretas da vida, cada um de nós deve olhar, a partir desse texto do Evangelho, nossas atitudes, as pequenas e grandes atitudes concretas da nossa vida, as nossas atitudes estão verdadeiramente condizendo com o projeto de Deus, com a vontade de Deus. E o Evangelho continua, João declara agora, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu, eu não sou digno de desamarrar a corria de suas sandálias, amados e amadas de Deus, João é um homem humilde, João é o homem de Deus, o homem de uma profunda humildade, e João mostra que ele batiza com água, mas depois vem alguém que é mais forte do que eu, mais forte do que ele, alguém que batizará com o Espírito Santo e com o fogo, quer dizer, alguém que dará o Espírito de Deus, alguém que batizará com fogo, fogo significa aqui decisão, fogo significa aqui também juízo, por isso o Messias, aquele que vem depois dele, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, quer dizer, aqueles que são de Deus, vai recolher para Deus, mas aqueles que não são de Deus, mas a palha, ele a queimará do fogo que não se apaga, quer dizer, a possibilidade da rejeição na vida, a possibilidade de ter a vida rejeitada, João é o homem que proclama que o juízo, com o Messias chega o juízo, com o Messias chega o juízo de Deus, é preciso se decidir, e a decisão toma forma concreta, a decisão por Deus, toma forma concreta nas pequenas e grandes atitudes da vida do dia a dia, nas pequenas e grandes atitudes que nós realizamos na vida do dia a dia, ali nós mostramos que somos verdadeiramente homens e mulheres de Deus, amados e amadas de Deus, que o encontro com a figura de João Batista nos ajude, nos ajude verdadeiramente a nos decidirmos pelo Senhor, a vivermos da palavra do Senhor, a mostrarmos através das pequenas e grandes atitudes que somos de Deus, que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília.